Não, o Ciro quer pegar os códigos de telefone pra passar trote, safado? É! Hehehe Eu só resolvo ninguém para o Wizen O Ciro quer pegar os códigos de telefone para o Wizen O Ciro quer pegar os códigos de telefone para o Wizen ervice O Ciro quer pegar os códigos de telefone para o Wizen O Ciro quer um nome Caralho, o cara tá mandando em cima do negócio aqui, velho Ah, é veneno Ah, vem Tô comendo Vai pegar User joined your channel Ah, é veneno 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 Ah, é veneno